Estânio, aqui eu tinha em Petrolândia o laço materno e afetivo, porque Petrolândia é da terra natal de Dona Afonso de Pernadina, a mãe do pai que eu conheci, que me trouxe preciosas missões de vida. Ela vinha sair daqui para trabalhar no denotes, manhar com ele, e lá conheci o meu pai. Eu era filho, órfão e mãe, e ela casou com o pai e me adotou com o filho. E acabei fazendo o caminho inverso dela, vim com a terra dela. E aqui pude ter a oportunidade de estar há 24 anos, praticamente quase 24 anos, 23 anos, morando aqui nessa cidade, procurando oferecer para Petrolândia, o fruto do trabalho humilde, desempenho na função de contador, despachante e advogado, procurando dar a minha contrapartida como cidadão. A cautiva social que cabe a cada pessoa, em reconhecimento, a bondade e a graça vivida na sua vida, seguir esses passos. Reconheço, em cada cidadão desta cidade, um irmão, um amigo, porque esse povo, como disse o meu Dr. João Lopes, sabe acolher as pessoas que vivem fora de mim. As pessoas de Petrolândia até com uma certa ingenuidade. Eu me lembro que muitas vezes me trataram em lugares que eu chegava de forma, pela primeira vez, como se eu já fizesse parte da minha hipoteca. Quero aqui destacar a minha gravação também, por todos aqueles e aquelas pessoas desta cidade, que me receberam quando aqui cheguei. Naquela época, alguns senhores que hoje estão comigo, ali, receberam esse título, como, por exemplo, o vereador Raimundo. O vereador Raimundo era o vereador desta casa. Na época, o vereador Adolfo Pereira, que era o presidente da Câmara, que está e é sempre o vereador na ocasião dessa desilatura, infelizmente, quando a gente está presente. Mas são essas pessoas que me deram a oportunidade, quando eu tenho dado graças, por ter conhecido. Amigos como o Dr. João, como Mazinho, Morais, Arnaldo, filho do senhor Zé Raimundo. Pessoas estas que, e tantos outros amigos aqui, que por questão de não ser ingrato com alunos, em nome dessas pessoas eu quero abraçar, todos esses que de forma direta e indireta, no decorrer desse tempo, tem também contribuído com a minha existência nessa cidade. Porque não é fácil a gente, sem estar dentro do sistema, sem participar dos esquemas que movem esse tecido social, que cada lugar tem, a gente conseguir sobreviver com uma certa autonomia, uma certa independência, e sem perder a visão de cidadania e a visão de respeito pelas autoridades constituídas e pelo papel social que precisam nos exercer. Quero aqui destacar as visões que o nosso amigo Marco Morpila, do alto da sua sabedoria, tem nos trazido, através de suas metáforas. Muito que iluminou para que eu pudesse compreender como funcionava a Petrolândia. Eu chegava aqui um menino, um pouco mais de 19 anos. Aí Marco dizia, olha, nem tudo que realiza por aqui é outro, tu está acompanhado aí desse segmento, mas talvez lá na frente você vai encontrar algumas coisas diferentes daquilo que tu pensa. E eu fui aprendendo assim com a vida, uma tocada aqui, uma rasteira ali, uma progressão aqui, uma queda pro ar, mas em todas a gente aprendeu a levantar, a seguir e a oferecer aquilo que a gente tem que melhor, que é a capacidade da gente viver um dia após o outro. E perceber que é possível a gente escrever uma história nova a cada dia. Quero agradecer aqui a minha esposa, o Solé, que está bem presente, a todos os meus amigos e amigas que estão hoje aqui. Quero dizer a esta mesa diretora que contem comigo para aquilo que eu puder colaborar, o que melhor eu puder fazer para ajudar ao desenvolvimento dessa cidade. E agora me acolhe como cidadão honorável. E agora reconheça aquilo que me faz, eu me escolhi, mas agora a cidade de Petrolândia. Através dos legítimos representantes do povo dessa cidade. Reconheça esses nove cidadãos, esses oito cidadãos, dentre eles eu estou nesta noite, como seus filhos por adoção. Mas cidadãos por reconhecimento, através do poder que está investido sobre essa casa. Quero agradecer a todos vocês, especialmente aos vereadores, ao vereador Jorge Guilherme de Viana, que os demais que apresentaram a propositura, para os demais que aprovaram e a toda a cidade de Petrolândia, pela paciência que tem tido conosco aqui, nesta terra, nesta cidade. E para ver um particular buscando trazer para Petrolândia, mais alguma coisa que a gente possa entender no som, como o Césita, que foi a primeira faculdade que veio e informou pessoas aqui no plenário dessa casa. entregando os diplomas de verdade às pessoas, sem humilhar as pessoas, sem trazer para as pessoas falsas expectativas, com a ajuda do Almeida Sermastel, que foi um dos parceiros que esteve conosco, lá para lá. A Rádio Aliança FM, que é a primeira rádio, otorgada para aqui, à disposição da cidade. E as pessoas que deram a desejar participar, procurem agora no início do ano, nós vamos estar oferecendo espaço, que até a gente já colocou na disposição da mesa, a possibilidade de transmitirmos as sessões da Câmara, fazemos uma agenda, compartilhá-los, a oportunidade dessa casa, através da sua assessoria de comunicação, fazer uso do horário, lá na Rádio Aliança. Na outra gestão dela, eu tinha colocado na disposição da mesa diretora e pudesse fazer uso desse espaço. Se articula com a diretoria, que a minha esposa representa hoje, para que pudesse agendar essa parceria. Então, muito obrigado, meus senhores e senhores, por esta oportunidade. E muito obrigado pelo título, honorário e o que eu estou comendo hoje.